Bom dia! Hoje o programa da comunidade começa uma nova fase, claro, trouxeram até a discoteca! Aumenta o som, aumenta o som! Aumenta o som, vamos lá, vamos lá! Bom dia pra você que tá indo ao prato, 11 horas e 12 minutinhos! A gente tá começando hoje o programa da comunidade com um novo cenário, com música diferente sob o comando do DJ Clayton! Aê! O que vai ficar com a gente hoje durante todo o programa? Essa é uma nova fase do programa da comunidade, você tá vendo aí, né? Cenário novo, vinheta nova, é um programa onde a gente vai receber, além das diversões que você já conhece, entrevistados, tudo de novo, tudo bonito, tudo caprichado pra você! E claro, eu vou começar o programa hoje apresentando pra você o cenário! Olha só, você que tá aí do outro lado, a gente agora tem sofá! Um sofá especial! Eu vou inaugurar o sofá, que até hoje eu não inaugurei o sofá, eu vou sentar no sofá! É aqui que a gente vai fazer as entrevistas, vai conversar com as autoridades, com médicos, com advogados, secretários, todos eles estarão aqui pra levar informação pra você! E é claro que a gente preparou todo um conjunto de quadros novos, de entrevistas, de matérias pra você que tá aí do outro lado! Aqui no meio, você que tá acompanhando a gente, vai estar aqui as duas cadeiras, daqui a pouco eu vou te explicar como é que vai ser aqui essas duas cadeiras, sempre o cenário que a gente vai abrir o programa e claro, eu sempre falava de café no programa, né? Sempre falava de uma copinha e tal, agora a gente tá contando com uma copa, onde a gente também vai conversar com os entrevistados, o pessoal que quer mostrar suas artes, lembra quando a gente tem prato de comida? Hoje vai ter prato de comida ainda aqui nesse balcão, viu? Pra eu comer com você aí ao vivo na hora do almoço! Você almoçando aí do outro lado e eu almoçando aqui com você! Esse é o programa da comunidade que vai contar com uma série de quadros, minha gente, olha só! A gente vai ter um quadro de esportes pra tratar com você que tá aí do outro lado, que é esportista, nesse novo momento de qualidade de vida que todo mundo tá vivendo! A gente vai falar também com você que tá sem namorado, quer arrumar um par, quer arrumar ali a tua banda, a tua cara à metade, a gente vai te ajudar com isso! Vai ajudar a melhorar um pouco o cabelo, dar uma ajeitada na roupa, tudo isso pra você achar o amor da sua vida! A gente também vai conversar com você sobre muito humor com o Gustavo Libori, que vai estar hoje aqui no programa da comunidade, a gente vai trazer o quadro tal qual! Olha só que show! Eu sempre fui apaixonada e você que acompanha a gente aí pelo Facebook, sabe que eu sempre compartilho lá as dublagens dele, sou apaixonada pelo Gustavo Libori e ele agora faz parte também da nossa equipe, né? E não é só isso não! A gente sempre fala aqui de muitos prêmios pra você que é fiel, você que acompanha o programa da comunidade todos os dias, claro que a gente não vai esquecer de você! Além do Segredo do Cofre, que você já sabe que tem todos os dias, de Semanas Premiadas, que hoje tem sorteio, viu minha gente? Com resultado final no dia 2 de abril, a gente vai trazer também aquele momento de prêmios pra você todos os dias! Então, além do Segredo do Cofre, de Semanas Premiadas, nesse mês de março, a gente vai trazer pra você também, aquele... todo dia tem prêmio, agora vai te dar prêmio todos os dias, você que tá aí do outro lado, presta atenção que a gente sempre vai lançar aqui uma promoção pra você ganhar um super prêmio! E tem mais! A gente também vai trazer pra você o WhatsApp, como a gente sempre tem acompanhado durante essa semana, a sua participação direta, você que tá aí do outro lado, denunciando pelo 3307-3951, 3307-3952, até a tarja mudou aqui, né minha gente? Tá uma coisa aqui, viu? Você tá vendo aí que a gente tá cortando aqui as câmeras pra mostrar que tá tudo arrumado! Olha só os quadros aqui, a coisa mais linda aqui, tudo arrumado, pensado, cada detalhe! Você que tá aí do outro lado, ó, tá vendo? Tem até um azinho aqui atrás, de agora, pra você que tá aí! A gente tem aqui toda a arte dos produtores, do Ivan Nascimento, do Rildo, do Cris Loureiro, que tava aqui até pouquinho fazendo esse cenário todo ficar pronto, Carlinhos, nossos cinegrafistas aqui, o Rui, aqui do outro lado, o Enison, todo mundo pra fazer esse programa acontecer pra você! Pra trazer pra você aí muita alegria! E tem um quadro também, o Olha Quem Vem Pra Almoço! Sabe o que significa isso? Que agora eu vou ter a oportunidade de almoçar com você, que tem do outro lado! Você que conhece o programa, sabe que a gente tá aqui sempre, nesse momento do almoço, começando aí, você que tá fazendo, porque são 11 horas e 17 minutos, mas eu sei que você tá lá botando sal no feijão, né, botando água no feijão, botando a carne no feijão, então fique esperto aí, porque a gente também vai comer junto com você, que tem do outro lado! Esse cenário aqui, gente, ele move, ele sai daqui, porque tem uma banda ali que tá aquecendo, que é o forró ideal e que também vai estar hoje aqui no programa! Você viu que a gente preparou tudo com muito capricho, muita música, muita alegria, pra você que tá aí do outro lado ficar surpreendido com tantas coisas legais que a gente preparou pra você que tá aí do outro lado! E claro, uma dessas coisas que a gente preparou pra você é uma parceria nova! Vem cá, você que tá aí do outro lado, nesse momento aqui eu vou sentar pra chamar aquela pessoa que vai ocupar esse outro lado da cadeira aqui, aquela pessoa que já foi lá na Tia Elza, eu apresentei pra você lá, pra você na semana passada, um tacacá delicioso! Pois é, ele foi lá na Tia Elza, já esteve lá, almoçando com a Tia Elza e vai falar com a gente também sobre esse quadro, Olha quem vem pro almoço! E ele, hoje aqui no programa, vai estrear essa parceria e fazer parte da família, fazer parte da equipe do programa da comunidade! Você sabe que a gente sempre faz, a gente combina tudo e eu descombino, né? Eu vou levantar, eu vou levantar pra receber ele! Walter Frota! Venha, meu caboclo! Venha, cabra! É direito, né? É direito! Seja muito bem-vindo! Muito obrigado, obrigado por fazer parte dessa família aqui, foi muito bem recebido por todos os profissionais que ficam aqui por trás das câmeras, aqui na diretoria, eu fui encontrando os colegas aqui nos corredores aqui da empresa, que todos foram me dando aí energia positiva, né? Exatamente, essas boas-vindas e eu estou muito à vontade, estou muito à vontade pra ficar aqui com você, pra ficar aqui com você de casa, pra você festejar junto conosco e mostrar as dificuldades enfrentadas aí na sua comunidade, no seu bairro, enfim. Estou aqui pra somar, nós somos apenas o quê? Veículo de... De informação, de comunicação. Quem é a estrela aqui de verdade? A estrela é você que tá aí do outro lado, você telaspecador do programa da comunidade. Então aproveito que você está à vontade e sente-se, por favor. Isso aí, olha só que coisa bonita preparada pra gente, né? Isso, sua água tá aqui organizada na estrela do programa. Agora, Walter, vamos lá. A gente tava aqui, a gente tava combinando aqui como é que ia ser esse início, né? E como é que a gente ia lidar, nós dois aqui pra conversar. E óbvio que você que tá aí do outro lado tá se perguntando, Quem é o Walter Frota? O que é que o Walter Frota vai fazer no programa da comunidade? O que é que ele vai trazer de novidade pra gente? Além, claro, do talento dele, da participação dele no programa, nas matérias, ele vai dizer um pouquinho o que é o Walter. Quem é o Walter? De onde o Walter veio? O que é que o Walter já fez até agora, Walter? Pois é, Márcio, o Walter Frota é um cara aqui de Manaus, amazonense, como a gente diz no popular, de pé rachado, né? Filho de cearense, que é aquela mistura, né? Nordeste com Amazonas. É, exatamente. Meu pai é cearense, minha mãe é de Parintins, a terra do Boi Bumbá, né? Então, quando criança, minha mãe contava várias histórias, histórias principalmente, olha só, a minha família aí sendo mostrada, meu pai ali, seu Raimundo Frota, seu Raimundinho. Eu fico até emocionado porque o meu pai era um telespectador assíduo do programa, assistia toda hora do almoço, ele assistia o programa, e o ano passado ele faleceu, né? E justamente eu pedi que nesse início eu fizesse uma homenagem, eu mostrasse ele aqui no programa, porque eu sei que onde que ele está, né? Ele está olhando pela gente, olhando por mim, olhando pelos meus filhos, pela minha esposa, e como ele assistia. E assistindo o programa. E como ele assistiu o programa sempre na hora do almoço. Aí, pai, onde o senhor está? Eu sei que o senhor está em local bem, está torcendo também, assim como todos os colegas aqui, e junto com Jesus, que nós estamos vivendo essa Semana Santa, né? Vivendo essa semana, esse início de Semana Santa. Ao lado de Jesus, ele sempre ouve os pedidos das pessoas que estão ao lado dele, e eu acredito que o senhor está também ao seu lado. E olha só, o Walter está aqui conosco hoje, para justamente contar um pouco dessa história, falar dele, porque você sabe que o Ivan tem muitas vezes que me corrigir aqui, porque a gente acaba aqui mostrando para você que está aí do outro lado, quem nós somos. Então, gente, eu falo do meu pai, do meu papito, que de vez em quando faz um almoço show de bola, faço mó inveja para a equipe aqui da comunidade. E, claro, que a gente também conta um pouco da nossa história profissional. O Walter veio da rádio. O Walter, quando a gente estava conversando aqui, antes do programa começar aqui, a gente conversou muito. O Walter gosta muito das lindas amazônicas, gosta muito do povo do pé rachado, né, Walter, que é muito legal. E a gente vai descobrindo lugares, comunidades, distritos, municípios aqui da região amazônica, que são fantásticas. As lendas, o folclore dessas pessoas. E eu pude viver muito isso de perto, em algumas comunidades. Por exemplo, eu descobri um homem que dançou com uma bota, por exemplo. Você já tinha ouvido falar em um homem ter dançado com uma bota? Eu vi bota, bota que se transforma em gente, vai cantar as meninas, né? Mas nesse caso foi um homem que dançava com uma bota. Que dançou com uma bota. A bota se transformou, a bota, mulher, fêmea, se transformou em gente e foi dançar com esse homem. Ou seja, nós não temos uma sereia, nós temos a bota. A bota, né? Isso não é sereia, a bota. Essas são inúmeras histórias aqui da região amazônica que a gente vai vivendo, vai conhecendo e vai se aprofundando. Porque hoje eu conheço cerca de 30 municípios do Amazonas, mas comunidades menores, comunidades com 4 mil habitantes, eu conheci bastante, muitas mesmo. E isso me deixou assim, sabe, encantado com essa região amazônica. Encantado, contudo. Quando o Walter fala aí que ele conhece muitos municípios do interior, aí eu vou pro meu... Não conta no dedo. Infelizmente, eu não tive a oportunidade, né, de conhecer essa quantidade enorme de municípios, mas conheço Santo Antônio dos Sá, que é de onde veio a família da minha mãe. Conheço Boca do Acre, fui trabalhar lá em Boca do Acre. Conheço Novo Aripuanã. Alguns municípios da nossa região aí e que tem muita história pra contar. Agora, olha só, são 11 horas e 23 minutos, porque nessa nova fase do programa da comunidade eu continuo milpe, né? Eu quero dizer pra vocês que eu continuo sem enxergar direito, viu? A gente vai se ajudando, né, Márcia? A gente vai se ajudando, né, Walter? O seu horário tá lá no fundo ali. E você que tá aí do outro lado, olha só, tá fazendo o almoço, né? Tá preparando o almoço, tá organizando a criançada aí pra ir pra escola. E nesse momento do programa, eu quero chamar uma matéria especial que o Walter fez, que é o Olha Quem Vem Pro Almoço. É um quadro do programa da comunidade que sempre vai mostrar como é a família, aquela família que assiste o programa, que é telespectador do programa, que é telespectadora do programa da comunidade, como eles se movimentam na hora do almoço, como é que organiza a casa, o que fazem pra comer. E isso tudo, o Walter foi lá acompanhar, justamente pra quê? Pra que nós participemos da sua vida, pra que nós entremos na sua casa, não só pelo televisor, mas pessoalmente. Olha quem vem pro almoço com o Walter Frota. coloca na tela pra mim. A gente veio atrás do bodó, do acaribodó. Você tem pra vender aí ou não? Não, o bodó... O bodó não tem não hoje. Hoje não tem na banca. Mas quase todo dia dá bodó aí. Tem bodó aí? Não. Hoje eu não tenho. Bom, segundo as indicações aqui dos feirantes, aqui na banca do Dario, ele tem bodó. Eu já posso ver aqui, ó, que os bichinhos já estão pulando aqui. Agora, Dario, chega aqui rapidinho. Você é pescador de bodó, não é isso? Agora, geralmente, quando a pessoa vem comprar bodó aqui na tua banca, o bodó tem que estar assim, vivinho, né? Tem que ser vivo, é. É o único peixe que compra o vivo é o bodó. Quantos peixes tem aqui? Tem seis. Peixes? E custa quanto? Dez reais. E no nosso quadro, olha quem veio pro almoço. Eu tô trazendo aqui essa enfiada de bodóis, aqui nessa comunidade, que fica aqui no município de Itapiranga. E aqui eu descobri o seguinte, que o seu Dico é um morador antigo, aqui da comunidade. E é ele que vai preparar pra gente uma caldeirada de bodó, a moda cabocla. Ô, seu Dico! Tudo bem com o senhor? Bom dia! Eu vim aqui porque o pessoal aqui da comunidade me indicaram dizendo que o senhor é um ótimo fazedor de caldeirada de bodóis e eu trouxe aqui essa enfiada pra gente fazer uma caldeirada. O senhor me ajuda? Ajuda! Vamos lá então? Pega aqui, deixa eu entrar aí na sua casa. Caldeirada é sua especialidade. É gostosa, porque eu, desde quando eu entrei na vida da pesca, eu cozinhava em barco de pesca, certo? Pra fazer uma boa caldeirada de bodó, como é que o senhor prepara o peixe? A gente coloca a cebola, o cheiro verde, pimenta do reino, o alho que dá o gosto, né? Coloca um negócio de molho, que é o tucupim. Tô fritando o tempero, né? Que é pra poder dar o gosto na caldeirada. Depois de ele tá fritando, eu vou colocar o peixe, aí eu coloco o caldo, aí deixa ele ferver, pra poder tirar. Bom, então está aqui a nossa caldeirada de bodó, preparada aqui pelo nosso amigo Dico, aqui da comunidade São José da Enseada. O senhor Dico, o senhor acha que essa caldeirada de bodó conquistou a dona Lúcia? É, mas é verdade, foi. Conquistou mesmo, por causa que é muito gostoso uma caldeirada de bodó. Deus lhe, aqui no interior, é o primeiro prato pra gente. Agora, dona Lúcia, a senhora esperava que eu viria aqui pro almoço na sua casa? Não, nem pensava uma coisa dessa, nem uma surpresa assim, né? Ficou até sem palavras, né? A gente arrumou aqui a mesa bem simplesmente, né? Bem simplesinha pra gente comer aqui a caldeirada. Essa caldeirada realmente lhe conquistou? Conquistou. Sim. E ela é afrodisíaca mesmo? É, isso mesmo. Posso garantir isso mesmo. É isso mesmo, seu Dico? É verdade, é. Ela é bem substancial, ela é. Agora deixa de muito papo, né, dona Lúcia? O que a gente vai fazer agora? Vamos comer, né? Vamos comer, né? Vamos servir aí. Fazer o convite pra você daí de casa que tem um prato especial que você faz aí na sua residência. Faz o convite pra gente. O nosso contato, o nosso WhatsApp está aí no seu vídeo. E também vou fazer o convite pra Márcia Lasmar, que está aí no estúdio. E aí, tá servida a nossa caldeirada de bodó a moda cabocla? So! Como é que foi, Walter? Uma experiência fantástica. Na base, comer uma caldeirada de bodó é dessa aí, típica cabocla aqui do Amazonas. Se foi pra mim, foi ótimo. Eu não falei caldeirada de bodó, porque eu só me lembro do Geraldo lá do Mercadão. Geraldo, um grande beijo, adoro a caldeirada de bodó. Como é que é essa experiência de lidar com a pessoa ali, de conversar com o telespectador do programa da comunidade? Olha, como eu falei, né? Eu já tenho um pouco de... Eu tenho um costume já de conversar com as pessoas do interior. Então, pra mim, foi muito tranquilo. Já quero agradecer aí o seu Dico, que é esse morador que permitiu que a gente fosse lá na casa dele mostrar essa caldeirada de bodó. Ele fazer, preparar a caldeirada de bodó. Conhecer a esposa dele. E como ele falou, né? A caldeirada é mesmo afrodisíaca aqui. Quantos filhos? Pra gente, tem sete filhos. O seu Dico tem sete filhos. Ele te dá sorte, viu? O cara não, tá? Deixa só com ele. Walter, fica aqui um pouquinho. Você que tá aí do outro lado. Olha só, gente. Isso é só um pouco do que a gente vai mostrar pra você hoje. Hoje ainda tem prêmios. Tem semanas premiadas hoje. Fica esperto. Tem segredo do copo. Tem um monte de coisa bonita e legal que a gente preparou pra você. A gente já trouxe aqui o DJ Clayton que tá desde o início do programa. E essa música que você tá ouvindo aqui, ó. Música disco. Opa! A pessoa não vai pra discoteca, né? A discoteca vem até a pessoa. Show de bola! Mas não é só isso, não. A gente também vai ter forró hoje no programa. Segura aí, Walter. Volto já, já. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, forró ideal, dançando ao ritmo do DJ Clayton, né? Olha, olha a gaiatice. Olha só, gaiatice. Dá esse CD pra cá. Dá esse CD pra cá, que eu vou mostrar esse CD aqui. É o CD da nossa agenda aqui, ó. É do outro lado. Esse lado é CD, do outro lado é agenda. Pega aqui, minha gente. É, isso aí. Pega aqui, ó. É tecnologia do nosso empresário da CIO. Aqui é a tecnologia 2 em 1. É o CD agenda, né? Porque eles já sabem que eu vou perguntar qual é a agenda. Então vamos fazer o seguinte, eu vou devolver pra eles, né? Isso, é a nossa cola. Pronto. O empresário vai trazer o DVD já já pra vocês aqui. Já tá logo ali. Já tá. Vamos já pegar. O empresário vai trazer. Eu vou já pegar ali. Enquanto eles vão cantar aqui na passagem de bloco, eu vou pegar. Tá tudo bem? Tudo ok. Ainda mais hoje, num dia especial pra agora, né? Ó, rapaz. A gente já teve aqui na outra ocasião. Tá bonito demais. E agora tá muito bonito. Vocês gostaram? Gostei. Ótimo. Porque se não tiver alguma coisa que não tá agradando, a gente tira. A gente vai experimentar a outra parte lá embaixo agora, pra ver se tá legal mesmo. Vai experimentar mesmo. Pode usar à vontade aqui esse trecho aqui, que é justamente essas músicas todas que a gente tá trazendo pra você. Hoje, excepcionalmente, a gente tá trazendo duas músicas aqui, dois ritmos musicais. Tá trazendo o DJ, tá trazendo aqui o forró ideal. Como é que tá a agenda de shows? Graças a Deus. Bem cheia, bem movimentada, né? A gente já vai falar agora. Olha no tablet aí, Agenda. Fala aí, Agenda. Rapaz, eu queria dizer pra vocês que dia primeiro... Não, conversar toda... É que já tá decorado. Toda quarta-feira nós estamos no Boteco Ideal, que é a nossa casa. A galera quer encontrar o forró ideal em Manaus, quarta-feira, mas quando a gente viaja... Quando a gente viaja, dia 26, estaremos sábado de Aleluia, né? Em Santarém, Pará. Pará. E dia 27, domingo... É, dia 27, domingo, nós estaremos em Monte Alegre, no Pará. É, dia 31, aniversário de Fonte Boa. É, e dia 1º de abril, que não é mentira. Não é mentira. Não é mentira, aniversário de Japurá. Estaremos lá. Dia 2 de abril, lançamento do nosso novo DVD, Presidente Figueiredo. Olá, Presidente Figueiredo. E vem aí também a grande festa, né, Jorge? Dia 1º de maio, dia do trabalhador, nós estaremos fazendo uma grande festa no Bande Cascata, que é o lançamento do nosso novo DVD no Balneário Bande Cascata. Todo mundo convidado. Ainda tem dia aí nessa agenda? Só deu pra votar isso aqui, mas já tem mais. Só deu pra votar isso aqui. Só deu pra votar isso aqui, mas já tem mais. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a banda inteira pra saber quem é o sanfoneiro. É baixo, né? É. Agora eu já aprendi, meu Deus do céu. Aproveita, porque esse palco aqui, que tá estreando aqui, depois da gente, porque a gente não conta. Quem tá estreando aqui é você que tá aí do outro lado, que tá acompanhando a gente, e o forró ideal. Toca que é com vocês. E a gente volta já já, gente. Vai pro intervalo e volta já, já. Sucesso, sucesso, forró ideal. Vem, vem, vem. Joga a mão pra cima e canta. Olha aqui o cara que você perdeu. Tá curtindo na balada e você chamando. Onde eu... Ah, ah. Eu vou cuidar de mim e vá com Deus. Olha aqui o cara que você perdeu. Tá curtindo na balada, você chamando eu. Hoje eu tô 100% pegador. Joga a mão pra cima e canta comigo. Ah. Busquei várias formas pra me declarar. Busquei um motivo pra te encontrar. Na fórmula de amar, você é tão perfeita. Eu lembro do sorriso lindo que você me deu. Sonho acordado, seu corpo junto ao meu. Nada disso aconteceu. Vem, vem, vem. Agora eu tô em outra, já parei de frequentar. O mesmo lugar onde você está, eu vou. Joga a mão pra cima e canta. Sucesso forró ideal. Oi. Olha aqui o cara que você perdeu. Tá curtindo na balada e você... Vamos. Onde eu tô 100% pegador. Eu vou cuidar de mim e vá com Deus. Olha aqui o cara que você... Vai, Dandã. Tá curtindo. Virula, Dandã. Virula. Onde eu tô 100% pegador. É o novo cenário. Agora. SBT. Sucesso forró ideal. Quarta ponta e boteca ideal. Vem, vem. Sucesso forró ideal. Agora eu tô em outra, já parei de frequentar. O mesmo lugar onde você está, eu vou. Eu vou me declarar. Vem, 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 sucesso. Olha aqui o cara que você... Tá curtindo na balada e você chamando. Onde eu tô 100% pegador. Eu vou cuidar de mim e vá com Deus. Olha aqui o cara... Ei, pessoal. Olha aí, ó. Tá curtindo na balada e você chamando. Onde eu tô 100% pegador. Eu vou cuidar de mim e vá com Deus. Olha aqui o cara que você perdeu. Tá curtindo na balada. Onde eu tô 100% pegador. Eu vou cuidar de mim e vá com Deus. Olha aqui o cara que você perdeu. Tá curtindo na balada e você chamando. Onde eu tô 100% pegador. Eu vou cuidar de mim e vá com Deus.